Viradouro 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 Aguarda a emoção Que faz o coração Está passando de alegria Bem que chegou nossa hora Da dada manda a tristeza embora Viradouro Aguarda a emoção Que faz o coração Está passando de alegria Bem que chegou nossa hora Da dada manda a tristeza embora O amanhecer De um novo dia Deus anunciou Se a luz da vida quis prevalecer Quem sou eu Pra não vencer a dor Não canterou Adeus a saudade Mas não é só a morte da liberdade Que o homem se faz O meu Redentor Pai O sentimento Desapai em poesia O lindo e o mar E fantasia Descreve a mensagem de amor Pode acreditar A esperança Desata esse nó Na garganta O carnaval é a vingança popular Felicidade pra recomeçar A gratidão A gratidão Se a luz da vida No salão Seleiro no som do amor Ao meu protetor Tapar o axé, vestir o latê, é coisa de pele Sagrada herança, celeiro de bamba Na força do samba, é coisa de pele Sagrada herança, celeiro de bamba Na força do samba, o abraço Um simples gesto de carinho Por tanto tempo aprisionado Canção de ser sozinho O aperto de mãos, é luz na bandeira Paixão além da parte da feira Sou virador, a voz da emoção Que faz o coração extravasar de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando a mão da tristeza embora Sou virador, a voz da emoção Que faz o coração extravasar de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando a mão da tristeza embora O amanhecer de um novo dia Deus anunciou Se a luz da vida quis prevalecer Quem sou eu pra não vencer a dor? Um canto ecoou A Deus a saudade Nas ruas sou a voz da liberdade E o baile se faz o meu redentor O sentimento desapare em poesia O rio vira um ar de fantasia Escreve a mensagem de amor Pode acreditar a esperança Desata esse nó da garganta O carnaval é a vingança popular Felicidade pra recomeçar Pode acreditar a esperança Desata esse nó da garganta O carnaval é a vingança popular Felicidade pra recomeçar A gratidão A gratidão Briou no mundo e da rivalga A quem se deu de corpo e alma Eternizada no salão Terreiro no som do amor Ao meu protetor Tapar o axé Vestido na creme É coisa de pele Sagrada herança Celeiro de bamba Na força do samba É coisa de pele Sagrada herança Celeiro de bamba Na força do samba Um abraço Um simples gesto de carinho Por tanto tempo aprisionado Cansou de ser sozinho Um aperto de mãos Reduz na bandeira Paixão além da quarta-feira Sou viradouco A voz da emoção Que faz o coração Escravosa de refia Vem que chegou nossa hora Cantando e amando a tristeza Embora Sou viradouco A voz da emoção Que faz o coração Escravosa de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando e amando a tristeza Embora O amanhecer O amanhecer De um novo dia Deus anunciou Que a luz da vida Quis prevalecer Quem sou eu Pra não vencer a dor O canto ecoou Adeus a saudade Faz uma só voz da liberdade E o banho se faz o meu redor O amanhecer O sentimento desaparece Poesia O rio virulado e fantasia Escreve a mensagem de amor Pode acreditar A esperança Desata esse nó da garganta O carnaval é a vingança popular Felicidade pra recomeçar Pode acreditar A esperança Desata esse nó da garganta O carnaval é a vingança popular Felicidade pra recomeçar A gratidão Friou no lume da rivalta A quem se deu de corpo e alma Alegria Alegria Eternizada no salão Terreiro no som do tambor Ao meu protetor Tapai ao raché Vestido no rapé É coisa de pele Sagrada herança Celeiro de bamba Na força do samba É coisa de pele Sagrada herança Celeiro de bamba Na força do samba O abraço O simples gesto de carinho Por tanto tempo aprisionado Assista! Eu sou de ser sozinho O apego de mãos É luz na bandeira Paixão além da quarta-feira Sou viradouro Amor da emoção Que faz o coração Estão vazando de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando eu mando a tristeza embora Sou viradouro A voz da emoção A voz da emoção Que faz o coração Estão vazando de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando eu mando a tristeza embora Sou viradouro A voz da emoção A voz da emoção Que faz o coração Estão vazando de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando eu mando a tristeza embora Sou viradouro A voz da emoção A voz da emoção Que faz o coração Estão vazando de alegria Vem que chegou nossa hora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Eu sou viradouro Viradouro Viradouro